Conheces o hotel mais caro de Angola? Vais conhecer neste vídeo. O hotel mais caro de Angola está situado na província de Luanda, numa área comercial bem movimentado perto da Baía de Luanda. Está no edifício alto e fica a pé de um entretenimento ao vivo, que é o Elinga Teatro. Os quartos arejados estão equipados com wi-fi grátis e tv de ecrã plasma. Alguns quartos têm lista para a Baía de Luanda, o que é maravilhoso estar no teu quarto e apreciar a partir de lá a Baía de Luanda. As suítes sofisticadas incluem área de estar, sala de jantar e terraço. Alguns dispõem de cozinha. Uau! Excelente! O teu quarto também tem cozinha. Serviços de quarto disponível 24 horas por dia durante a semana. Existem opções de restaurante dentro do hotel. Existem opções de restaurantes lá no hotel Epicsana que incluem um restaurante italiano chique, o que é maravilhoso. Tu estares a viver e a comer como se estivesses na Itália. Vais te sentir assim estando dentro do hotel e no restaurante italiano que está no espaço do hotel Epicsana. E um restaurante ao ar livre junto a uma piscina exterior. Muito bom! Outras comodidades incluem um bar e uma discoteca moderna. Ainda também uma piscina interior e um spa. Realmente o hotel é recheado de atletivos que o manteram lá enquanto estiver de estadia. Agora, depois de ver tudo isto, talvez queira saber o preço diário dos quartos neste hotel. Preste atenção aos números. O quarto mais barato está no valor de 158.707 Quanzas, o diário. Este é o quarto mais barato se quiseres estar hospedado no hotel Epicsana. Agora, os quartos mais baratos ou as suítes mais caras, as suítes mais caras do hotel estão no valor de 468.626 Quanzas. O preço é alto, mas é porque o hotel também oferece condições luxuosas, por isso tem o mérito de ter 5 estrelas. E este hotel já existe no nosso país desde 2012, após a inauguração. Mais uma vez, o hotel está situado em uma área comercial perto da Baía de Luanda, distrito da Ingombota, província de Luanda, o país em Angola. Este hotel também é o hotel que recebe muitos famosos ou figuras que vêm do país exterior para Angola. Um hotel de excelência que é número 1 em Angola e com certeza não há dúvidas acerca disso, por causa dos atritivos que oferece e luxo em demasia. Então, esta é a dica para ti que um dia quiseres visitar o hotel e se hospedar nele. O hotel Epicsana. Estamos juntos para o próximo vídeo e não esqueça, inscreva-se e deixe o seu like. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.